1, 2, 3 e... Bã, bã... Hoje é dia de comer hambúrguer de seri. Isso mesmo. Estamos no fundo do mar, na frente do biquíni, onde tudo acontece normalmente. Isso. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Seu nome vai ser... Bob... Feioso. Bob Feioso, cara? Era pra você colocar... Lucas. Perfeito. Cadê? Ah, o Bob Esponja aí, galera. Deixe pra lá. Preciso que você faça algo importante para mim. É claro, seus sirigueixos. Eu sempre vou fazer os hambúrguer de seri que você sempre quer. Isso mesmo. Ah, tô com preguiça. Oh, cara, eu ia ler, eu ia imitar o seu sirigueixo. Vamos cozinhar. Vamos lá, gente. Alegria do Sponge Master. Vamos lá. Ok, tem um... Ah, tá. O preço coleta 60, mas é de... Kiko Patrick tá querendo. Calma. Isso. Geleia de Água Viva. Aquilo ali não é hambúrguer de seri. Não, é geleia de água viva. Cadê o hambúrguer de seri? Ó, olha o que esse mexilhão quer. Ok. O mexilhão já vai escolher o seu lanche junto com a mexilhão. Os dois quer panqueca. Não, o mexilhão é o maior estranho, cara. Aham. Mas daqui só quer café? Só café, cara. Isso é só pra despertar, só pra começar o dia. É. Ó, não é muita gente, muito rápido. Meu Deus do céu. O Bob Esponja não vai aguentar a pressão, não, mano. A senhora Puff. Ah, não é não? É outra mexilhão. Nossa, que senhora Puff é? É outra mexilhão. Parece um pouquinho com a senhora Puff, cara. Ai, sei lá. Dá uma vontade de comer isso. Geleia, geleia. Acho que esse molho rosa aí é tipo aquela geleia de morango. Verdade. Ó. 108 moedas. Estavam em menos de um minuto. Nossa. O Bob Esponja ganhou 78 moedas. Aí a gente virou o Elon Musk. Rapidinho. Ele disse que é um milionário. Olha lá, ele disse, mamma mia. Quer dizer, milionário não, bilionário. Bilionário. Vamos lá, galera. Agora nós estamos realmente no restaurante do Sirigueijo. Então, como estão as panquecas, Patrick? Eu falo. Não sei. Eu estava muito com foda comendo esses hambúrgueres de siri esquisitos. Você faz a voz do Bob Esponja. Ó. Esse daqui é o Patrick. Ah, é o Patrick. Vai lá. Eles são esquisitos, mas são deliciosos. Pela última vez, Patrick, eles não são hambúrgueres de siri. Eles são panquecas. O senhor Sirigueijo quer que eu venda panquecas para que não coma hambúrgueres. Hambúrgueres de siri no café da manhã. Que tipo de esquisitão. Não quer comer hambúrgueres de siri no café da manhã. Café da manhã é uma panqueca melhor. Café da tarde? Panqueca também. Simbora. Novamente, um cara aqui. Eu vou falar para você a verdade. É de brincadeira, mas ele está parecendo. Eu estou com vontade de comer essas panquecas. Eu também. Não estou nem brincando. Eu vou ter que fazer essas panquecas um dia para nós. Olha lá, panqueca com geleia de água viva. Só que a nossa pode ser geleia de morango. Era para dar para esse aqui. O cara quer dois copos de café? É muita cafeína, mano. Meu Deus do céu. Você vai correr até uma olimpia. Bora. Pronto. Vai embora do meu restaurante. Está ocupando espaço. E também você já comeu, bebeu dois cafés. Sim. Sem ter 15 moedas vendendo só umas 3 panquecas. Eu vou abandonar tudo e vou abrir uma panquecaria para mim. Vai ser isso. Até panqueca está melhor. Chegou no novo. Eu imito Lula Molusco. Para tampar o nariz assim. Aqui. Mais um dia terrível no Siri Rascundo. Fazer hambúrgueres de Siri não é tão fácil quanto parece. Quem diria que eu sentiria falta Bob Bob Esponja? Ei Lula Molusco! Que? Uma panqueca? Retira o que eu disse. A vida era ótima sem você. Aí vem a professora de português. Junto com a... Não. Essa aí é a professora de português. A outra é de matemática. Não. Esse daqui é de matemática. Essa é de português. E esse é de ciência. Esse daqui tem cara de geografia. Geografia. É. O professor de ciência. Um joguinho de fazer panqueca. A gente está dando um nome para ele. Está dando um nome para os mexilhão, cara. Já acabou. Está doido, mano. Só falta um café. Olha o tamanho da Chica. O cara também vem de café. Já? Já venceu? Já? Nossa. Não é para você ter cuspido aí, velho. Esse cachorro do jogo rápido. Foi rápido. O que é isso? O que é isso? Eu imito. Que cheiro de um bom leite? Isso é lá da... Não sei se está esse, não. Ó. Panqueca. Eu quero experimentar uma. Não. O Bob Esponja já ganhou. Engrossar a voz. Engrossar a voz. Panquecas? Panquecas? Porque todo mundo adora panquecas? Panquecas? Elas não fazem sentido. Você não vai comer da panqueca. Olha lá, ó. Pan doido. Não são pan, nem quecas. É eu que imito ele. Deixa eu fazer agora. Acabou, vai lá. Segundo dia de vendas. Vamos provar para o Tom que panquecas são boas. Ah, dá para a gente liberar mais espaço aqui. Agora não ganhou, comprou a nave burra. Agora a gente tem três espaços para fazer panqueca. A nave burra. Dá para a gente fazer mais prato. O comércio está crescendo. É. O Sr. Guedes está só no banque dele contando a nota. Comprar uma máquina de café. Ah, duas máquinas de café. Nossa, mil moedas. Ah não, é o preço de mil moedas. Eu já tenho dois diamantes. O comércio está crescendo. Já vou colocar. Tem três chapas já fazendo panqueca. Evoluímos. Para quem quer café. Speed one. Vou fazer o mais rápido que eu consigo. Ó. Ó, você entregou o cara lá. Ficou faltando molho em cima da dele. Cadê? Geleia. Duas panquecas e um café. Duas panquecas e um café para ele. Meu Deus do céu. É muita rapidez. Eficiência. Lá é eficiência. Boa, garoto. Isso. Faltou uma panqueca para a mulher lá. Ela está ficando louca. Calma. Eu não sou uns 20, não. Dá para o professor de matemática, velho. E o professor de artes. Isso. Prontinho. Acerta a minha nota lá depois, hein. Já terminamos com... Nossa, 227. 227 moedas, cara. Vamos lá. Eu tenho que coletar 124. Mais um dia de trabalho. Agora eu tenho geleia azul e rosa. Azul ou roxa? Roxa. Não, mas ali estava falando azul. Então, azul do fundo dos mares. É. Vamos lá. Agora... Ah, pessoal. Agora escolha geleia roxa. Nossa, meu Deus. Agora... O bicho está pegando, galera. Amanhã aqui na fenda do biquíni fica tudo mais difícil. Panqueca. Três panquecas com geleia de uva. Isso. Aqui, ó. Eu estou indo mais rápido que eu consigo. Não. Aqui. Muito rápido. Geleia de uva e geleia de morango. Mais um de uva para ele. Café. Nossa, é muito rápido, cara. Serei como é que você está coordenando tudo. Ó, o cara está... Ah, a geleia tem que vir junto com o café. Deixa eu ver isso. Toma. Vai, pelo amor de Deus. Demora para passar o café? Terminou? Tudo bem. Você já fez tudo, cara. Sobrou quatro panquecas. Vamos comer, ó. Quer saber? Desisto. Ó. Vou começar a trabalhar de panqueca que vou ficar bilionário. Ô, vem cá, rapaz. Vamos começar a vender panqueca. Cara, parece que o negócio é dinheiro mesmo. Espera por mim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.